Começo da manhã e os pontos de ônibus do centro de Goiânia ficam assim, lotados. E quando chegam as férias escolares, o tempo de espera do passageiro aumenta. Lotado e demora muito. Infelizmente, às vezes a gente chega atrasado porque a demora do ônibus é grande. Demora mais ou menos, o de cá que está demorando. O ônibus da Vanessa chega, é o 019, que passa pelo setor Bueno, sentido Terminal Cruzeiro. Está lotado. Os ônibus já estão rodando em escala de férias desde segunda-feira, mas nem todos os estudantes pararam de ir às aulas. Até dia 15 de julho. Até dia 15 de julho? E vai diminuir os ônibus? Vai. A diferença no número de ônibus também foi sentida por quem vem do interior e trabalha em Goiânia. A Camila é de Santo Antônio de Goiás e, segundo ela, lá passa um ônibus às seis e meia e o outro só às oito. Agora a tendência é aumentar o tempo de espera. Demorando mais ainda por causa das férias. Segundo a RMTC, a escala de férias existe porque nos últimos três anos foi feito um estudo. E nele mostrou que a partir do dia 26 de junho as viagens diminuem cerca de 10%. De 9.985 para 9.088 por mês. Isso quer dizer quase mil viagens a menos por dia. A medida não agrada quem precisa do serviço diariamente. Não é só os estudantes que precisam de ônibus, né? Somos trabalhadores que precisam mais que os estudantes, na verdade. Para quem trabalha não para. É, quem trabalha não para, trabalha direto.